Bom dia, bom dia meu povo lindo, meu povo abençoado, família do Bora é logo ali, vamos para mais um vídeo aqui no canal, Bora é logo ali, pessoal no vídeo de hoje vamos preparar aquele delicioso feijão preto no meu fogãozinho a lenha, hoje me deu vontade de comer, feijão preto está aí, já lavei, vou pôr na pressão, vou acender logo o meu fogãozinho, para quem não conhece, pessoal está chegando agora no canal, que veio fazer parte da nossa família do Bora é logo ali, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Augusto, esse é o nosso fogão a lenha, top das galáxias, esse fogão, vamos acender ele, daqui a pouco a gente volta aí com vocês, olha aí, essas lenhas foi que o GNI trouxe para mim essa semana, tem bastante lenha aí, ele não gasta muita lenha não, pessoal, é um fogãozinho econômico, pessoal, esse fogão é uma panela de pressão velha, que eu tinha, aí veio essa ideia, o que aconteceu, eu fiz um buraco aí na frente, aqui na lateral dele, são dois buracos, para a entrada de ar, e mais dois buracos, aqui ó, entendeu, são quatro buracos, isso aí com a furadeira, você pega uma broca, se você tiver, aí na tua casa também, uma lixadeira, acho que a maquita resolve também, você cortar isso aqui, então você vai em uma serralharia, e pede para cortar, tira um plinth daqui, e leva lá para o serralheiro, fazer o que ele faz, vocês vão gostar, é top demais, esse fogão, o primeiro passo agora, pessoal, é, vamos, acender nosso fogãozinho, né, isso aqui é o equipamento, pessoal, eu uso para a minha solda, em refrigeração, tubulação de refrigeração, tubulação de cobra, isso aqui é rápido, para acender, né, o espirro está aqui, pessoal, não sai, não sai, não sai do meu pé, pessoal, hoje, o espirro, tem uma sessão de foto, tem muitas mulheres, lá do colégio, onde minha filha estuda, né, que quer conhecer o espirro, e hoje eu vou levar o espirro, para as meninas, conhecer o espirro, o espirro hoje, vai ficar famoso, vou dar um banheiro, daqui a pouquinho, é oito horas da manhã, né, eu tenho aqui de onze horas, o meu almoço de aberto, está pronto, eu vou sair daqui de doze horas, para buscar minha filha, no colégio, ela tem hoje, pós horário, eu vou pegar ela no colégio, aí as meninas, querem conhecer o espirro, não é espirro, está aqui, ó, esse é o tradicional, fogão a lenha, né, meu fogãozinho a lenha, e me acompanhou aí, em três acampamentos, e um piso, isso aqui pegar bem, dá para a gente pôr nosso feijão no fogo, tá vendo pessoal, é rápido, rápido, e fácil, né, vai pegar fogo, olha aí, ó, o meu garotinho, espirro, dá um alô para a galerinha aí, você hoje vai ficar famoso, vai ser muita mulher, a beijar você hoje, espirro, muita mulher vai beijar você hoje, você tem que estar, lindo, e perfumado, não sai do meu pé pessoal, não sai do meu pé, esse espirro, vamos pôr mais fogo, mais fogo, que ele, deixa ele pegar, ficar todo o vapor, deixa ele ficar todo o vapor, o do meu pé, não é espirro, garoto espirro, fica aqui, fica aqui olhando para o rapaz, vem, Amém. Amém. vai ficar meu bebê vai tomar banho daqui e deixa eu só esquentar que você vai ficar bem cheirosinho bem lindo e bem perfumado para as meninas pegar você e beijar você vai ser um modelo Espirro vou botar você numa escola de modelo você vai aprender a desfilar para as cadelinhas olha só Espirro tu vai ficar famoso Espirro queria conhecer aí pessoal que tá chegando agora no canal né que veio fazer parte da família do Boré logo ali esse é o nosso cachorro Espirro é o nome dele Espirro né foi um nome que eu achei muito interessante e coloquei esse nome dele Espirro ele já tá obedecendo já obedece né já conhece a minha voz no primeiro dia que eu tive contato com ele até me mordeu ele ficou muito bravo né mas agora ele já acostumou comigo né 30 dias eu tenho 30 e poucos dias que já está aqui comigo é brinca bastante comigo né Espirro não quero beijar você não você vai ter papai vai comprar escova e pasta de dente para escovar os seus dentes né Espirro você tem que tá todo bacana aí para quando chegar perto de uma cadelinha né ela mirar para você assim ó a cadelinha mirar para você já se apaixonar né olha o bocão do Espirro esse é o cachorrinho Espirro mas ele ainda tá tão cheiroso para sol ficar aqui olha para mim fica aí olha aí galerinha olha aí como nosso fogão tá a todo vapor né vou aproximar mais aqui para vocês ver né mas de perto aí olha que imagem top do nosso fogãozinho a lenha né já está preparado para receber aí a panela de pressão com o nosso feijão preto e daqui a pouquinho a gente volta aí com vocês pessoal eu não vou colocar nenhum ingrediente só água e o feijão com 10 minutos que a panela tiver compressão a gente vai abrir isso aqui e colocar aí os temperos né o feijão já foi lavado pessoal a minha mão tá limpa eu já lavei duas vezes e assim mesmo ainda tem pessoas que falam né cadê a touca isso não tá higiênico é pessoal mas não agrada né a todas as pessoas sempre tem aquele que vai te indicar mas isso faz parte eu já nem ligo mais eu respondo até crítica eu estou respondendo agora até as críticas vamos colocar o nosso feijão no nosso fogãozinho a lenha vamos pôr já a pressão e lembre-se que eu não coloquei nada no feijão só água e o feijão vamos pôr aqui a pressão vamos organizar aqui a borracha bom daqui uns 10 ou 15 minutos a gente tá de volta aí com vocês deixa aí ele pegar a pressão a gente volta aí com vocês nossa nosso feijão pessoal já tá na pressão já está todo vapor aí na pressão daqui a cinco minutos eu vou tirar ele pra gente temperar né pra gente temperar e nosso fogãozinho tá aqui a todo o vapor ainda é aquela lenha que eu coloquei ó ele é muito econômico ele encaixa pouco a lenha olha aqui pessoal olha aqui ó já tá no vapor só cara essa panela de pressão não tá legal não tá pegando muito a pressão tá saindo por aqui a pressão eu não sei porquê já tá aqui depois eu vejo isso aí mas feijão feijão novo não está na cozinha esse é o meu fogãozinho a lenha agora vou preparar o meu suco de limão com laranja com bolo que eu preparei ontem né vai ser o meu lanche das nove olha que top das galáxias eita esse fogãozinho é top demais pessoal agora vamos tirar né ele aí da pressão o fogão para a gente colocar os temperos né e também a verdura só vou colocar cebola e cheiro verde vai ser a jabá e calabresa é top das galáxias não é esse fogão chorepau olha que maravilha que lindeza né é pessoal conteúdo aí diferente para vocês né hoje o conteúdo vai ser diferente dois vídeos aí mostrando um pouco do meu dom da minha arte de cozinhar gosto muito de cozinhar pessoal muito mesmo sou apaixonado por comida preparar comida cozinhar nossa eu amo principalmente mexer com massa com pizza né eu amo escuta só meu povo o barulho 3 da pressão não sei se dá para vocês pegarem aí ó vou pôr mais um pouco de água e agora é colocar o tempero olha que maravilha né que imagem top top das galáxias chorepau esse carlão tira onda vamos colocar nosso tempero pegar uma colher isso aqui pessoal é meu suco de limão limão com laranja eu estou um pouco fanhoso né a gripe quer me pegar e limão é muito bom né para a gripe limão um suco de limão com laranja ó ó hum uma verdadeira delícia esse suco vamos colocar um é meia colher de colorau corante né é o tempero o cominho não coloque muito pessoal mas 5 gramas esse não só comida e milha fica com gosto do cominho né em seguida vamos mexer isso aqui a nossa jabá ela já está escaldando lá no fogão a gás para a gente colocar né para a gente colocar né a jabá é não coloquei sal ainda pessoal não vou colocar porque só vou escaldar a jabá só uma vez um pouco de manteiga ó meia colher de manteiga tá aqui meia colher de manteiga vamos mexer novamente e a manteiga vai dar aquele sabor assim um bem especial se você tiver uma pimentinha do rio aí na tua casa também fica aí a seu critério né vou pôr na pressão mais um pouquinho um pouco de água e pôr na pressão novamente daqui a pouquinho a gente tá de volta aí com vocês olha pessoal estamos de volta nosso feijão já está quase pronto agora vamos colocar os ingredientes né vamos colocar aqui um pouco de vinagre e pouquinho pessoal pronto nossa mistura aqui ó aqui tem calabresa aqui tem jabá aqui tem cebola e um pouquinho de cheiro verde vamos pôr isso aqui nosso feijão ó que delícia hein pessoal pronto dá uma mexidinha aí colocar mais um pouco de água 10 horas pessoal o geni ainda não chegou também tá o tempo tá nublado chovendo nebulinando né olha aí nosso fogãozinho a todo vapor vou pôr mais um pouco de água pra gente colocar ele no fogo nosso fogãozinho novamente e é só depois correr para o abraço colocar um pouquinho de água no nosso feijão no nosso feijão mais um pouco de água o arroz o arroz pessoal já está pronto né bota ele pouco novamente pouco novamente e aí estão gostando do vídeo deixa aí nos comentários se você gostou do meu fogãozinho a lenha você que não conhecia o meu fogãozinho a lenha está tendo aí a oportunidade de conhecer né o meu companheiro meu fogãozinho a lenha alimentar ele aqui ó problema pessoal eu gosto desse fogão porque a matéria prima é a lenha a gente encontra em qualquer esquina né encontra-se a lenha você gasta pouca lenha gastei bem pouquinho a lenha bem pouquinho a lenha e você faz a sua comidinha é bom você ter um desse né de repente né falta um um gás eita no momento que você menos espera né o gás falta aí como ontem mesmo né esse gás meu já tem uns dois anos pessoal esse bujão de gás porque a casa estava fechada eu acho que tem mais de dois anos eu tô cozinhando agora nele né aí ontem eu desliguei né a torneira aí tinha esquecido poxa acabou meu gás vou ter que acender meu fogãozinho a lenha pra terminar de assar minha bisteca eu digo nenhuma é de boa meu fogãozinho tá lá é só pôr a matéria prima acender ele pôr a lenha e termino minha janta né mas é que eu tenho desligado pessoal é isso pode acontecer na tua casa né é bom você você tem uma panela de pressão aí velha faça um fogãozinho desse aí de vez em quando você vai dar a vontade de preparar aquela comidinha na lenha e você tem esse fogãozinho em casa é coloca ele no chão que tá em cima de uma mesa aí em cima de uns tijolos mas você pode colocar onde você quiser é um piquenique você pode levar ele né preparar sua comida assim você que gosta de rio não mas você pode levar o seu fogãozinho daqui a pouco a gente volta aí com vocês mostrar aí o resultado do nosso feijão